Bom dia Para as coisas da fazenda Bom dia Ao voo Da ave tão pequena Bom dia Ao boi que desconfia de mim E aos pião Que preparam a montaria Eles selam a tropa e saem comitiva Levando a marmita Sob o sol que nasce filtrado em tons pastéis Eu beijo seus pés As coisas da fazenda São tão especiais Pra você e pra mim Em riba da cabeça Um chapéu E riba de nós dois O céu pra te amar Assim desse jeito No meio do mato Na pele e no pelo Levar Meu beijo à sua boca Matar a minha sede No seu ribeirão No seu ribeirão Sotaque de caipira As cores da fazenda São tão especiais Pra você e pra mim Em riba da cabeça Em riba da cabeça Um chapéu Em riba de nós dois O céu pra te amar Assim desse jeito No meio do mato No meio do mato Na pele e no pelo Levar Meu beijo à sua boca Matar a minha sede No seu ribeirão No seu ribeirão No seu ribeirão Pra te amar Pra te amar Assim desse jeito No meio do mato No meio do mato Na pele e no pelo Levar Levar Meu beijo à sua boca Matar a minha sede No seu ribeirão Eu já nadei Numa piscina gelada Já tomei Tantas dores De amigos Eu já mudei A minha vida quadrada Já recebi Pelos meus serviços Modifiquei Todos os planos Modifiquei E resolvi Todos os vícios Pra que pensar demais? Pra que voltar atrás? E morrer E morrer Pra que dizer adeus Se ainda sou o seu Passarinho Passarinho Um homem sem dor Não é nada Na dor Que se aprende a viver Pra que ir Eu já me puse Que se aprende Modifiquei todos os planos E resolvi todos os vícios Pra que pensar demais? Pra que voltar atrás? E morrer Pra que dizer adeus Se ainda sou o seu Passarinho Pra que pensar demais? Pra que voltar atrás? E morrer Pra que dizer adeus Se ainda sou o seu Passarinho 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 A chuva passou Eu já ando pela cidade Sem dor O dia esquentou Eu tiro o meu casaco Eu fecho a porta do carro Abriu ainda Não terminou Mas eu bem sei Mas eu bem sei Que ela não virá Nossa conchinha Já se fechou Felicidade Pode voltar Pode voltar E não demora Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar O vento soprou E a doce Que ela não virá Nossa conchinha Pode voltar Pode voltar E não demora Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Olha que eu não sabia Que o que me viria Era tão bom pra mim Olha parece mentira Uma fantasia Um sonho sem fim Coisa pequena Seus olhos serenos Entendem dos meus Quando me veem Traduzem O que fui O que sou E serei Era 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 Sabe amor Bem mais Muito mais Muito mais Que amar O avatar De um Deus É o filho É o filho E que sou Seu pai Sabe amor Bem mais Bem mais Muito mais Muito mais Que amar O avatar O avatar De um Deus É o filho E eu Sou Seu pai Música Era E E Era E Era A hierarquia é o fim Põe o seu melhor sapato, brilho pra enfeitar os lábios Cheiro nesse teu pescoço, blush na maçã do rosto Lindo, hoje é dia D Em cima da blusa o casaco, cabelo preso num laço Seus olhos numa luz que treme, da vela que recorta os traços Lindo, hoje é dia D É tão frágil como deve ser Conhecer alguém Se entregar pra quem É tão falho Só podia ser Conhecendo a dor Triste como for Cicatriza Põe o seu melhor sapato, brilho pra enfeitar os lábios Cheiro nesse teu pescoço, blush na maçã do rosto Lindo Em cima da blusa o casaco, cabelo preso num laço Seus olhos numa luz que treme, da vela que recorta os traços Lindo É tão frágil como deve ser É tão frágil como deve ser Conhecendo a dor Conhecendo a dor Triste como for É tão frágil como deve ser É tão frágil como deve ser É tão frágil como deve ser Conhecendo a dor Triste como for Cicatrizar 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 Eu não sou daqui Eu não sou daqui não Eu não sou daqui Eu não sou daqui não Enquanto os meus pés se apertam Calos choram As pessoas elogiam os meus sapatos Eu que calço a minha vida com valores Eu confesso não consigo encontrar Eu não sou daqui Eu sou caipira do mar Eu não sou daqui não Meu calcanhar é vermelho Eu não sou daqui não Eu não sou daqui não Eu não sou daqui não Tá boa pro seu rio Se a gente vai até o mar Uma enceada Uma enceada em um cabo frio Meu peito preso em meio A placa de metal Eu não sou daqui não 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 As pessoas elogiam os meus sapatos Eu que calço a minha vida com valores Confesso não consigo encontrá-los Eu não sou daqui Eu sou caipira do mato Eu não sou daqui não Meu calcanhar é vermelho Eu não sou daqui A minha terra tem cheiro Eu não sou daqui não 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 Vai porta, portão Vamos lá, ajudem Vai porta, porteira, porteira Vai porta, portão Eu não sou daqui Eu sou caipira do mato Eu não sou daqui Meu calcanhar é vermelho Eu não sou daqui A minha terra tem cheiro Eu não sou daqui Eu não sou daqui Eu sou caipira do mato Eu não sou daqui Meu calcanhar é vermelho Eu não sou daqui A minha terra tem cheiro Eu não sou daqui De batom Madrugada, pedra e solidão Minha estrada é meu coração Bate forte, passa, curva e monte O meu norte é o horizonte Velho mundo Não importa qual a direção O meu rastro vai ficar no chão Só a luz do tempo me consome Mas o mundo vai lembrar meu nome Velho, vagabundo E lá vou eu O dia ainda não amanheceu E pra você que já me esqueceu Eu vou beber mais um gole de vinho E lá vou eu Pra mim o meu passado já morreu E o resto ainda nem aconteceu Porque só eu conheço o meu caminho Entre as cordas do meu violão Muita história e muita ilusão Já sofri, mas não me arrependo Quanto mais eu vivo, mais aprendo Velho, vagabundo E lá vou eu O dia ainda não amanheceu E pra você que já me esqueceu Eu vou beber mais um gole de vinho E lá vou eu Pra mim o meu passado já morreu E o resto ainda nem aconteceu Porque só eu conheço o meu caminho Porque só eu conheço o meu caminho E lá vou eu O dia ainda não amanheceu E pra você que já me esqueceu Eu vou beber mais um gole de vinho E lá vou eu Pra mim o meu passado já morreu E o resto ainda nem aconteceu Porque só eu conheço o meu caminho Porque só eu conheço o meu caminho E pra mim, por que só eu conheço o meu caminho E pra mim, por que só eu conheço o meu caminho Olho calcanhares na rua Passos que eu desconheço Num cruzamento me confrontam as ideias E os sinais me autorizam a seguir Dirijo pra um caminho sem volta Não paro em quase nenhum lugar Abasteço o tanque e levo o futuro Pelos sonhos que temo em sonhar Não se trata de quem eu era Sim, quem eu sou Ventos balançam cartazes Dividentes que prometem trazer De volta aos amores perdidos Pra você Eu me pego pensando no sentido De ter posse sobre a alma de alguém Porque a alma é a coisa mais livre Ou deveria ser Não se trata De não ter medo Só entender Que fomos feitos por quem quer que seja Pra espalhar Pra espalhar só amor e paixão Somos metamorfose Fruto da criação Não é possível que não exista Depois da morte outra encarnação Porque a vida é a vida Porque a vida é tão boa Pra viver tudo só de uma vez 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 Não se trata De quem eu era Seis horas da manhã De todos os meus dias Me lembro um pouco tensa Do sol que invadiu Seu quarto cor de mel E nós fomos além O meu amor que morre Mata o seu amor Que morre mata o meu também Não consigo mais dormir Embolada nessa dor Não gasto de tomate Você sabe muito bem Eu troco meu tomate por nós dois sem roupa Você sempre tem o que quer A ternura desta mulher Você nunca diz o que pensa O que deixa você feliz Lutei por esse amor Agora não importa mais Os sonhos foram tão reais Estômago vazio Ouço ecos e não tenho paz Não quero que você fale comigo não Só quero que escute essa canção Só quero que escute essa canção O que deixar você feliz O que deixar você feliz Você não cumpre a promessa Já não sinto as suas pernas Todo dia debaixo do cobertor Uma mulher como eu Não suporta a indiferença Todo dia, todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Você sempre tem o que quer A ternura desta mulher Você nunca diz o que você pensa O que deixar você feliz O que deixar você feliz Você não diz o que deixar Você feliz Você feliz Você feliz Você feliz Tente Invente Pra frente Não pense Viva Viva Ature Aceite Segure A parra que virá Em frente Sentimentos para nos levar Consigo Consigo A vida Enfrento Qualquer mar Tempo 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 Ature Tempo Invente Pra frente Não vence Viva Ature Aceite Segure A barra que virá Em frente Sentimentos Para nos levar Sigo a vida Enfrento qualquer mar Tempo, tempo Usar a minha dor Se você quer dançar Eu vou 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 Sentimentos Para nos levar Sigo a vida, enfrento qualquer mar O tempo, o tempo, sara minha dor Se você quer dançar, eu vou 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 Uma coisa somos nós Outra coisa sou eu, só Você me levou a vó E eu fiquei com esse nó Uma coisa somos nós Uma coisa somos nós Outra coisa é essa dor Sem você Não tem sol pros girassóis Nem tem flor pro beija-flor Ficam dedos vão se alem Foi você ficou amor Não há centro sem calor Não há centro sem calor Nem madri, nem marajó Nem marajó Tudo é sempre pronto Aonde eu for Todo canto é cafundo Todo canto é cafundo Não há centro sem calor Eira 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 Alguma Eira Alô Tchau, tchau. 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 Tchau.